Oi gente, hoje é minha primeira vez que eu tô saindo, tô aqui no Brooklyn, como eu tô morando no Brooklyn e hoje meu primeiro passeio vai ser visitar a casa do Todo Mundo Day e o Cris e eu vou encontrar uma menina agora, nunca vi ela, a gente vai se encontrar agora e ela tá vindo pra cá, pra essa estação que ela tá meio perdida e eu também não sei por onde que a gente vai agora então ela vai vir pra essa estação encontrar comigo, pra gente ir andando e eu já peguei duas linhas de metrô, não mostrei pra vocês que eu já tava atrasada mas agora eu vou mostrar tudo pra vocês e tô ansiosa porque eu sempre assisti essa série quando era criança e parece ser um lugar bem legal e eu tô amando a gente do Brooklyn a estação de metrô fica a 3 minutos do meu estúdio de apartamento e é tipo, em um minuto andei rapidinho e já tava lá então é maravilhoso, agora eu vou fazer vários passeios e vou levar vocês comigo se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá gente tirei a máscara porque acho que fica ruim o áudio mas saí do metrô e tô indo encontrar a menina, a Marília e a amiga dela que ela também as duas tá perdida, ainda não se encontraram e eu tô indo encontrar elas tô aqui né, com o... aqui gente, intercâmbio é assim Google Maps, Google Maps é seu amigo pra você nos lugares aqui porque é o tempo inteiro perdida um vídeo você acha que é um vídeo? sim, não, é um vídeo diga oi obrigado ai gente, eu vou perguntando o que eu tava fazendo ó, cheio de neve ainda nas ruas já vou virar aqui o Brooklyn é tudo assim as casinhas, ó a casa que eu moro também é assim gente, encontrei as meninas, essa é a Marília, se apresentem oi, minha Marília, tô aqui na abertura há dois meses tá, arrasou conheço a Bia e tô aqui há um ano e meio ai, gostei de ver a melhoridade do mundo sim, venha por favor e chegamos, gente dei um rolê, me perdi, mas encontrei as meninas e aqui, ó não é nada de glamour essa neve não, ó a gente tá de tênis ainda essa daqui? a gente tinha um casal de, não são idosos, mas deve ter uma terceira idade, deve ter uns 60 anos e eles compraram a casa da própria família ah, que legal e eles moram aqui desde então e naquela época o bairro era bem, ahm, como fala, perigoso mesmo tanto que no primeiro episódio da série quando o Chris tá pegando o ônibus pra ir pra escola nova acontece um tiroteio e todo mundo abatou um tiroteio sim, eu lembro da mesma episódio e hoje aqui tá, tipo, como fala, evoluído aham, bem tranquilo sim ó, que fofinha a escadinha onde sentavam eu quero gente, então essa é a casa é uma vizinhaça bem legal vou mostrar pra vocês como a Bia, não é? que Bia fala pra vocês já, esqueci e é bem legal aqui deu um trabalho pra chegar e é só eu chegar na frente e tirar umas fotos e ir embora esse é o passeio e agora nós vamos aonde? na delegacia de Brooklyn 99 que é a cachada de Brooklyn 99 esse daí eu não conheço mas nunca ouvi falar vamos lá eu mostro pra vocês olha gente, que fofinho tem que o Delivermore que é isso aí que é melhor ah, são todas as pessoas que estão trabalhando sim, acho que eles moram aqui sim ai pessoal ah! feliz da neve ai tá no vento porque eu não tô com roupa própria pra ir e agora a gente tá escorregadinha eu tô escorregadinha enquanto isso eu escorregada tá escorregada eu já perdi as contas das vezes que a gente escorreguei ontem ah ah olha olha aqui a parte linda da neve ó ai que nois aqui gente e aqui ó, rolê de ao pé não pode faltar da latrine né gente vamos lá comprar umas coisinhas pra comer ó gente sempre que tem alguma comemoração eles colocam decorações na Dollar Tree qualquer coisa é um dólar aqui logo logo vai ser o Sam Patrick's Day gente, é isso é tem até teste tem até teste pra ver se você for uma coisinha um dólar não fuma e não usem drogas não usem drogas isso se não vocês vão pra delegacia daqui a pouco a gente tá na delegacia lá mas não por isso é por outros motivos que vocês vão ver sim deixa eu falar se inscreva no canal pode falar pode falar se inscreva no canal pode virar e falar se inscrevam no canal deixem seu like pra vocês terem que tá muito bom as tours agora nós vamos almoçar agora nós vamos almoçar vamos almoçar aqui vai vai como é você? 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 6 dólares 6 dólares 6 dólares maravilhoso quanto que não ia ser uma refeição dela no Brasil? do grande não do grande é 30 e tantos reais no Brasil o combo eu sou tão do interior que não tem nem Burger King na minha cidade nossa eu vi era 30 e tanto aquele grandão ali ó é tipo aquele é tipo aquele é tipo aquele do tamanho é eu sei agora ó como sempre sentar na rua dá oi meninas olá ansiozinha sem máscara e vamos comer lanchezinho e eu não vou comer esse rancho ah o rancho é maravilhoso é? uhum atenção eu nunca comi no BK olha esse molinho e eu peguei o lanchão gente 6 doll meio batata refri aqui e esse lancho gigante gente vou tentar transformar eu não né? a Bia vai tentar transformar minha bolsa em uma mochila é assim porque eu não quero carregar ah arrasou vou fazer amei caraca uhum eu vi isso no instagram uhum eu lembrei agora que imagem e esse daí tá o tamanho perfeito pra mochilinha tá deixa eu te ajudar ao contrário ao contrário isso aí tu passa coloca aí embaixo do braço isso assim e agora tu pega essa parte e joga pra trás olha aqui ai calma aí tá certinho ai arruma o é é você vai ter que ficar segurando eu acho segurando ai ficou mal raso ai ó gente meu novo mochil olha estilo e vamos continuar nossa caminhada destino a delegacia ai gente e depois a gente já tá planejando várias coisas na Marshall e no naquele brecha lá que eu mostrei pra vocês aqui o Goodwill entendeu então a gente vai fazendo as coisas a gente vai inventando no meio do caminho o que que vai fazer olha ali gente o povo na quadra jogando nesse frio na neve de blusinha normal loucos é solteiro ai gente as meninas vocês vão ver muito nesse canal agora porque elas moram né a Bia mora um pouco longe mas ela vai encontrar a gente uma hora uma hora uma hora mas a Marília mora pertinho quantos minutos andando a gente mora? 30 minutos 30 minutos pertinho vocês estão fazendo a corrida matinal juntos? não não ó a gente espera no parque que tá horário eu começo a trabalhar às oito hein eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã pra ir embora nossa meio dia cansada sim mas final de semana a gente vai marcando vários rolês olha gente estamos agora na delegacia de Brooklyn Nine-Nine quem assiste a série deixa um comentário aí embaixo tá cheio de polícia gente eles tão olhando feio pra gente mas tô aqui gravando eles que lutem gente as polícias abriram a rua foram pegar alguns bandidos nossa olha que lugar incrível a gente andando procurando uma Marshalls que tá ali pra ver roupa coisa barata e olha que lugar incrível que a gente parou olha esse céu de hoje gente que lugar é esse? não sei famoso né? é do grupo ah que lugar tem várias lojas ali ó Burlington, Best Buy Marshalls Apple vamos na Marshalls olha que bonito esse lugar demais acho que é quadro de basquete quadro paramos aqui na Marshalls e estamos vendo maquiagem vamos comprar? não mas estamos olhando esse é branco? não é iluminador pra cima da pálpebra ai vocês querem ver? eu quero ver um shortinho vocês acham que é pra lá né? vamos ver? ela sumiu gente eu tô querendo comprar um shortinho assim ó pra levar pra viagem com a Roach Family pra usar com biquíni pra eu não ficar só usando biquíni né? colocar uma coisa mais confortável e que cubra mas tá 15 dólares mas ele é da Adidas tem o XS ah o XS acho que dá em mim deixa eu ver e a Adidas é bom né? ah esse aí dá? acho que dá mas parece que é grande e aí meninas? e aí meninas? ai será que eu levo? combina com tudo né? ai Adidas ó agora estou na Burlington já troquei de loja comprei um short da Adidas no outro tô chateada comprei um short por 17 dólares achei outro aqui por 7 olha ai que bota linda quanto que tá? 20 dólares barata? eu não sei eu pensei que fosse uma doc mas não é doc imagina olha é oito, é o meu tamanho qual que tá o valor? vinte e cinco vinte e cinco não tá caro? não posso foco eu tenho que parar porque eu quero aquele da Nike pra correr no tênis de corrida olha aquele cotudo eu tenho uma jaqueta dela eu adoro nossa top hein? como é que é? eu gosto desse salto é da Levi's? eu não sabia que eu gosto de Levi's sem tênis trinta? vinte e oito? vinte e oito nossa eu gostei do salto pra sair não, esse aqui não é da Levi's não não não, o tênis ali a tarde da Mongeza ai, é lindo é, o salto dela esse dali vinte dólares, gente quanto tá? vinte e cinco tá bonito vinte e cinco tá bonito nossa, esse tênis no Brasil é caro? ah é? uhum quanto que tá aqui? vinte e cinco sorry quanto que tá? vinte e dois vinte e dois da fila e pina é bom? uhum é, muito bom eu gostei daquele da Nike esse tá lindo ai que lindo olha essa cor que linda não é exatamente aquele da Bruna Marquezine mas puta que carinho ele é leve também é levinho e é o número, é oito é oito e meio é oito? não, é oito é oito, esse é o número ah, não vou experimentar mas ele tá quarenta ou quanto que tá? quarenta de sessenta por quarenta esse tá lindo nossa, lindão ai eu nem preciso a metade do preço do tênis da Nike, né? exatamente esse daí eu ainda não mostrei não bem bonito também gente bem bonito ai, por que que no Brasil essas coisas não é barato assim, hein? ai, eu amo o tênis pesado eu tô precisando de um levinho pra correr só olha isso daqui todas que ela vê da fila ela pega peraí tá morrendo você gosta de... você acha que eu que compro muito tênis? você acha que você que compra muito tênis? gente, tem branco e preto, preto inteiro branco inteiro tem que decidir, né? branco, azul, branco tudo vinte e cinco dólares, trinta dólares M.O.D. 9, 300 M.O.D. 9, 300 M.O.D. 9, 300 mas você vai deixar o outro dele mas é meu tamanho aqui tá falando assim mas pra correr ele vai ficar pegando o seu dedo mas tá falando aqui que da Europa da Europa não é a mesma coisa que do Brasil sim tá falando trinta e oito e meio, cara não existe, eu calço trinta e sete tem, já experimentei porém não vou levar porque eu já tô com muita coisa e eu vou deixar pra comprar esses tênis mais novos assim antes de eu voltar pro Brasil, tô pensando porque ai eu volto com coisa nova e agora eu vou focar em juntar dinheiro mesmo e viajar comprei só o short que eu já comprei chorando que foi dezessete dólares de cinco e meia da tarde saímos das lojas e estamos indo em outra já tá assim ó, escurecendo tudo porque no inverno aqui no inverno escurece muito, muito rápido e já tá parecendo que é super tarde mas vamos aproveitar mais um pouquinho o sábado olha só gente entramos em uma lojinha de brechó thrift store que é tudo baratinho aqui e a gente tá nessa parte de livros ó muitos livros legais mostra ai o que você achou e eu vou comprar isso o que você achou o que você achou? quanto que tá? um dólar um dólar gente, olha isso os livros são novinhos que arraso dez centavos esse livro, olha dez centavos dez centavos eu preciso de livros pra minha loja dez centavos também aqui atrás eu tô com o meu Kindle da minha bolsa ah cheguei em casa gente meu pé sério tá na situação que tá doendo tanto tanto minha unha o dedão de tanto que eu andei a gente saiu assim, eu peguei a metrô só duas vezes e a gente foi em vários lugares da casa do Cris lá a gente foi até aquela delegacia do Brooklyn Nine-Nine e a gente andou tipo quase duas horas a gente parava em um lugar parava em outro nossa a gente andou demais hoje tá falando que eu dei mais de dois mil passos lá no meu celular então tô cansadérrima mas agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei hoje pra vocês que eu fui tipo em algumas lojas fui na fui onde que eu fui? nem lembro mais eu fui na Marshalls comprei um short que eu quero levar pra Miami pra trabalhar na piscina tudo, colocar em cima do biquíni fui na Target comprei um negócio pra lente de contato fui na Goodwill que é um brechó fui em outro brechó que é Trift que é o nome das lojas aqui que tipo comprei livros por um dólar o outro por dez centavos de dólar então muita coisa coisinha que eu comprei vou mostrar pra vocês primeiro eu comprei esse shortinho aqui da Adidas bem assim básico mas é muito fofinho e é aquele que seca rápido então pra ir na água ou fazer exercício pra academia muito bom todo preto até a listra do lado é preta então paguei não foi tão barato ele é daqueles que secam rápido ó é eu paguei achei que eu achei mais barato paguei nele 14 14 paguei 14,99 nesse short da Adidas na Marshalls comprei esse negocinho aqui que é pra a solução pra lente de contato né dois vem dois grandes aqui quase um litro tipo os dois juntos paguei acho que 17 dólares é mais carinho isso daqui mas a minha já tava acabando tenho que comprar mais lente de contato inclusive comprei esse livro na em um brechó sabe aquele filme qual é o nome sabe aquele filme quatro amigas e um jeans viajante eu achei o livro gente nossa eu fiquei muito feliz paguei nele foi 10 centavos não nesse aqui foi um dólar não não nesse daqui foi 50 centavos que eu paguei nesse não foi um dólar foi 50 centavos e olha é em inglês ele então tipo é uma escrita bem fácil pra ler e tipo já vou ler ele pra treinar meu inglês e é uma historinha gostosa de ler e era um filme que eu assistia muito na minha adolescência então muito bom comprar livro em brechó gente e comprei esse divergente daquela série lá divergente e em inglês também que eu quero treinar mais o inglês e são histórias que eu gosto que eu já sei mais ou menos o contexto então é mais fácil pra eu ler em inglês e paguei 10 centavos gente 10 centavos em um livro que antigamente na loja tá aqui ó que custava tipo 15 dólares tipo comprar na loja normal então paguei 10 centavos e depois fui em outra loja de brechó comprei é simplesmente essa bota bota da columbia que é tipo uma marca muito muito boa tipo pra botinha prova d'água pra fazer rink qualidade muito boa e eu paguei hoje tava na promoção ela era a etiqueta verde então com a etiqueta verde tinha 40% de desconto ela tava 9,99 eu paguei 5 dólares e pouco quase 6 dólares é muito bonitinha pra ir na neve agora que tá nevando pra sair na neve não escorrega e a prova d'água não entra água então super achada essa daqui fiquei passada quando eu achei era meu número que deu no meu pé comprei também essa blusinha da adidas paguei 3,99 tá super novinha novinha mesmo olha e ela é boa aqui é compridinha ó da adidas qualidade muito boa eu amo camisa assim 3 e pouco e aqui gente sério vocês vão pirar nessa calça eu tô apaixonada nessa calça tipo pra usar no outono pra usar no verão olha que linda e o material maravilhoso e a estampa dela é daquelas folgadinhas ó e a estampa maravilhosa olha essa cor e ela tipo aperta aqui na frente dá pra amarrar apertar deixar mais apertada na cintura ai eu já tô me imaginando com ela gente eu vou colocar pra vocês verem porque eu quero ver ela no corpo eu vou por cima de uma outra calça que eu tô por baixo meia calça porque ainda não lavei né então eu vou vestir pra vocês verem gente olha essa calça aqui maravilhosa e super confortável sabe aquele tecido gostosinho ó eu coloquei ela bem cinturona alta ó dá pra amarrar regular a cintura nossa ficou perfeita em mim gente amei demais ó super confortável não ficou folgado em cima porque dá pra amarrar e é de elástico nossa não quero tirar do corpo bom gente então esse foi meu dia espero que vocês tenham gostado eu quis levar com vocês tipo sem roteiro sair andando mesmo aqui pelo Brooklyn e mostrando o que eu tava fazendo nas lojinhas que eu tava indo fiz novas amizades apresentei pra vocês também pra vocês se sentirem junto aqui comigo e eu gosto de fazer isso porque muita gente não tá podendo viajar agora e gosta de ver esses vídeos assim e eu agradeço você que me acompanha aqui no canal se você gostou não esquece do like se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo me segue também lá no Instagram que eu tô postando tudo que eu faço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo